Bom dia, dia seguinte por aqui, o Wesley tá cortando a unha do pé e eu vim mostrar minha roupa pra vocês da Lovito Já mostrei, ai será que eu sujo? Ah não, é só um pedinho aqui, achei que tinha sujado de maquiagem É da Lovito, essa roupa toda, essa calça que eu comprei ó, pensando em usar até o fim da gravidez Vamos ver se vai caber, se eu estou iludida ou não, mas ela estica bem Eu achei ela bem bonita, passei a chapinha aqui na calça pra ver se desamarrotava, mas só tirou assim, aquele amarrotado mais grosso né O fino ainda tá aqui, da mala né, não adianta, tem que trazer ferro né É isso, bom dia, hoje é terça-feira Ah, hoje estamos completando semanas, semanas, 24 semanas de Romeu no forninho A gente vai descer pro café agora Romeu me acordou 5 e 40 da manhã, morrendo de fome, eu acordei morrendo de fome Aí comi um biscoito e não consegui dormir mais, ele também ficou mexendo, não me deixou dormir mais E agora são 8 horas, a gente vai descer pro café, o café é só até as 9 E é isso, partiu tomar café, depois vamos no Parque das Águas Tá bom dia Bom dia Bom dia, com mais um café da manhã de hotel Sucos Aqui tem café De chá Pão de queijo, que a gente ama O de ontem tava meio crocante, parecendo um biscoito de polvilho, sabe Vamos ver o de hoje Todo lugar a gente come pão de queijo Eu não passo mal, tá gente Eu tenho bariátrica, eu não passo mal com pão de queijo não Na verdade eu não passo mal com nada Tem ovo ali, queijo, presunto a gente não come Queijo minas também, tem cereal Muita coisa aqui E pãezinhos Nossa, ontem lá na recepção tinha esse biscoitinho aqui, eu comi Muito gostoso Eu acho que é o mesmo Parece um biscoitinho de champanhe, sabe Bem gostosinho, tem bolos Bom dia, vou mostrar o café da manhã Mas primeiro tem uma aniversariante Parabéns, sogra Já dei o abraço Deixem aí, gente Parabéns pra minha sogra nos comentários Maravilhosa Tá toda arrumada, porque é aniversário Tá chique Vamos tomar um café Peguei aqui, ó Ovo Pão de queijo Pão Melão Aí eu não sei se eu aguento mais alguma coisa Depois a gente vai vendo Café com leite E eu não consigo tomar café com leite Nem café puro com adoçante Eu tomo com açúcar mesmo Ou só se for xilitol Mas não tem xilitol Pronto, café tomado Estamos já prontos pra ir pro parque Vamos a pé Eu nem mostrei aqui a entrada do hotel, né Depois eu mostro pra vocês Mas é basicamente isso aqui Chegamos, gente Deixa eu ver ali qual é o preço Pra falar pra vocês Aqui, ó Ingrresso comum Só vale pra hoje R$20,00 Acho que com retorno Deve ser que você pode sair e voltar, né Aí R$24,00 Aí R$6,00 É R$10,00 ou R$12,00 Quem mora aqui é R$6,00, olha Ingrresso para o grupo Com 10 entradas R$160,00 Assinatura mensal 100 Ingrresso para a caminhada 30 Cartela com 10 entradas Deve ser pra quem vem caminhar todo dia E aqui embaixo é em inglês Primeira fonte, ó Fonte ferruiginosa Parque Amor Contém muito ferro Também é boa pra combater anorexia Anemia E astenia E astenia Deve ser consumida com cautela Pois pode causar cólicas Eu não vou beber Mas seria até bom, viu Tem ferro na água Olha que bonitinho Muito lindo, né O Wesley está provando a água E aí, tem gosto? Tem gosto de ferro e água Dá uma coisa de cada choca A água com gás que perdeu o gás Só que tem umas pedrinhas aí Tem umas pedrinhas aí Dentro do É perruzido Ela vai lá 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 Nós levamos Aí no dia seguinte Ficou Ficou Ferruzada É? Legal Agora água com gás Natural Que é a melhor água Que eu bebi Que é raposo Água com gás Natural É assim Aqui tem? Aqui eu não sei Não lembro Que legal Isso, a gente ia achar Eu mostro pra vocês Não sabia que existiam Mas Gente, que fofura Esses macaquinhos Não sei se vai dar pra vocês verem Ali, ó Olha que fofo Eles são miudinhos Muito pequenininhos Não sei se são filhotes Tem mais Ai, que lindo Pulo Muito fofos Mais uma fonte Fonte Oriente Gasosa Acho que é água com gás Essa aqui É o que a minha sogra Estava falando Indicada para problemas Renais digestivos E em certos tipos De intoxicações É com gás Essa daí? É Água com gás Essa aqui Água dessa fonte É assim É pra lavar Não pode lavar as mãos Rosto, cabelo Nada disso Aí Você que gosta Você que gosta De água com gás Água choca O gás é fraco É pouco gás Pô, esse daqui Vem da terra Do seu Tem O cara deve botar O CO2 ali atrás Raposa de raposa É melhor Ó o gás, gente As bolinhas de gás O Ed não acreditou, não Que ela sai da terra Assim Mais uma fonte Alguém aí Sabe dizer Se grávida Pode beber Água assim De fonte Eu não tô bebendo não Porque A gente não sabe Essa aqui Fonte Carbogasosa Acho que é com gás também Contém lítio Em sua composição Ótima para o tratamento De depressão E estresse Além de tratar Alergias Fonte Em homenagem A José Carlos de Andrade Caraca Caraca Ferruginosa Tem aquele gosto ruim Tem gosto de ferro Tem gosto de Ferrugem Tem uma que tem gosto De ovo podre Passei Tem gosto ruim? Tem gosto de ferro De ferro Mais uma fonte Aqui Fonte Primavera Fonte Ferruginosa Também Ideal para tratamento De anemia Anorexia Além de Indicada Para comater Cansaço E fadiga Lembrando Lembrando Seu uso Deve ser cauteloso Vai provar Essa Também é Ferruginosa Deve ter gosto de ferro Indicações Indicações Anorexia Anemia Astenia Anorexia Atene Chegamos numa outra fonte, essa água aí é meio fedorenta, mas aí você vai provar. Nossa, eu não sou água de ferro. Ah, é só água de ferro? É mais forte. Porque o cheiro é cheiro de água de valão, eu cheirei também. Vocês vão ter umas dores de barriga com essas águas. A gente tá só na água, tá só na água. De noite a gente vai ver o resultado. De noite eu conto pra vocês. A cara dele pra água. Gente, parei aqui, sentei pra descansar um pouquinho, pra comer um biscoito. E queria falar pra vocês que eu falei um negócio de dor de barriga. Brincando, a água daqui é de nascente, pode tomar, tá? Ela é própria pra beber. Eu aqui não tô bebendo porque como eu tô grávida, né? A gente não sabe, eu não sei, não perguntei minha médica nem nada. Então, melhor evitar, né? Então, mas não dá dor de barriga não, eu acho, né? Espero que não. Mas ela é própria pra beber. Não, mas ela é própria pra beber. Gente, aqui sai um gás. Um gás, ó. É usado em casos de sinusite e problemas respiratórios. Tem que inalar em pequenas quantidades. Olha isso. Pois pode provocar certo desconforto e suspensão momentânea de função respiratória. Cheira aí, ué. Eu não tô fazendo, só tô olhando, só tô filmando pra vocês. O gás não é pra aspirar, não. Não, não. Só pra deixar ele entrar no nariz, no tomão de ar e deixa o gás entrar só no nariz. Porque vai, tipo, esterilizar os nariz, não é pra... E aí? Parece... 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 Vicky. Vicky? Não com cheiro de vicky, né? Mas aquela sensação de vicky, né? Quando tá entupido, aí ele limpa, assim. É, foi o que minha sogra falou também, que ele abre o nariz, né? Pra respirar melhor. Quem tiver sinusite deve ser bom mesmo. Deixa o pulmão de ar, que aí você garante que não vai. Minha sogra já é a quinta vez, já. Aquela cheira aí. Viciada, assim, agora. Viciou? Muito bom. Arde? É. E deixou sair daqui, vai de novo. Não problema, não. Arde. Vamos morrer. Arde. Vamos lá, vamos os dois cheirar de novo. Antes de ir embora. Eles gostaram mesmo dos gás. Gente, viemos almoçar no mesmo lugar que a gente jantou ontem, porque a gente gostou, a comida tava boa. A gente pediu um suco de limão. Eu pedi um suco de limão porque eu tava com vontade de tomar H2O e molheta, mas eu não tô bebendo um refrigerante. Aí eu, ah, vou pedir então o que? Suco de limão pra lembrar um pouquinho. O suco tava uma delícia. Tava muito bom. Uma jarrinha de suco, acho que foi 18 reais. Deu pra eu, o Wesley e até meu sogro bebeu também. E tava muito bom. Aí a gente vai pedir de novo também. Aí pediu um filé mignon. Eu não sei o que que vem de acompanhamento. Vem arroz e feijão? Arroz, farofa e vinagrete patata. Arroz, farofa e vinagrete patata. Então, estamos aqui. Meus sogros não vão almoçar porque eu não sei como. Eles não sentem fome. Eu sentiria menos fome se eu não estivesse grávida, né? Mas grávida eu sinto fome toda hora. Eu já tô achando chato eu falando que tô com fome toda hora. Mas é isso. Vamos almoçar aqui, só eu e o Wesley. Meus sogros foram ver se tem passeio de trem aqui pela cidade pra gente fazer. Ou hoje ou amanhã. Esqueci de falar pra vocês. A gente pediu porção pra uma pessoa. Porque eu como muito pouco e a porção pra uma pessoa é muita comida, né? Eu mostrei aí pra vocês a comida. É bastante coisa. Então a gente dividiu e deu super certo. Tá cheio, ué? Tá pizinho na conta. Conseguiu encher, ué? Tá cheio. E esse conselho também é suficiente pra gente. Ainda sobrou arroz. Ainda sobrou esse tanto aqui de arroz, ó. Eu como o quê? Umas duas colheres de sopa dessa aqui, ó. É porque, gente, a fome que eu tava não dava nem pra eu mostrar. Eu já botei e já fui comendo. Mas essa colher aqui é grande, ó. É colher de sopa, mas aquela maiorzinha. Aí vem vinagrete, farofa. Aí sobrou aquilo ali de arroz. Chegou de noite já. Viemos agora comemorar o aniversário da sogra. Aqui no restaurante, o nome do restaurante é Que Beleza. Aí são dois em um. É um restaurante embaixo com pizza ali. Em cima é comida japonesa. Mas a gente vai ficar aqui na pizza mesmo. Aí o restaurante é Que Beleza. Tô lendo aqui. E Kisushiba, que é a parte de cima. Então vamos comemorar o aniversário da sogra aqui. Vamos comer uma pizza. Quando chegar o mod pra vocês. O restaurante é bem bonitinho. É bem chiquezinho. É bem chiquezinho. Gente, já estamos em casa. Quer dizer, no hotel. Em casa. Já estamos aqui no hotel. Vou finalizar esse vlog por aqui. Comemos a pizza lá. Nossa, eu fiquei muito, muito cheia. A gente pediu a pizza e depois pediu... A gente sempre pede depois que chega a comida. A bebida, né? Só que aí acabou que a bebida demorou muito pra chegar. Aí a gente acabou ficando meio desanimado lá no restaurante. Porque demorou muito mesmo pra chegar a bebida. A gente teve que pedir. Acho que eles tinham esquecido. Aí quando a gente pediu de novo. Aí eles trouxeram. Aí eu pedi uma limonada suíça. Que tinha mais leite condensado do que limão. Nossa, tava muito doce. Eu acho que eu bebi mais do que eu deveria. Aí tô estufada assim, sabe? Não foi nem a pizza não. Porque eu tava tranquilinha quando eu comia pizza. Fiquei esperando chegar o suco, né? Porque já tinha comido a pizza quando chegou. E aí depois que eu tomei o suco, eu fiquei assim... Ai, muito estufada. Aí a gente andou um pouco, né? Até chegar aqui no hotel. Aí deu uma melhorada. Mas ainda tô bem cheia, sabe? Mas é isso. Só resumindo aí pra vocês. Vou finalizar esse vlog por aqui. A gente vai continuar viajando. Então pretendo gravar mais vlogs. Fica ligadinho aqui no canal. Se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. Deixa bastante like. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau.